E aí galera, mais um vlog de GM, dessa vez Magistral Osasco, que vai começar no dia 18. Hoje é sexta-feira, dia 15, mas eu já vim aqui na Escola de Xadrez de Osasco, estamos nos últimos preparativos do torneio, os tabuleiros digitais, onde vai ter a transmissão do torneio, então já estamos aqui com a montagem, já tem as plaquinhas ali com o nome dos jogadores, que ainda vai ser colocada em cada mesa, mas está tudo pronto, praticamente tudo certo já, que a gente tem alguns jogadores do Magistral, dá para ver ali, na verdade estão todos ali, na real, então é isso, terminando a montagem, e segunda-feira começa o Magistral Osasco, mais um torneio aí para lutar. Não, vai falar assim, estou aqui com a Gabriele, que vai ser uma das árbitras do torneio. Tudo bem galera, não fala nada. Meu público, eles querem te conhecer. Eu quero ir ao público também, eu estou. A Gabriele é uma das nossas árbitras aqui, que sempre trabalha nos eventos da escola, e ela que está fazendo a montagem, que vocês acabaram de ver dos DGTs. Acabaram, tá galera, para todo mundo falar. Ela que manja das transmissões, se tiver algum erro na transmissão, vocês já sabem, né, que é a Gabriele, que tem que reclamar, e está montando aqui, vai ter transmissão por câmera também, né. Sim, sim, vai ter. Ela já está fazendo os testes, estamos aqui sexta-feira ainda, dia 15, torneio começa dia 18, segunda, mas já estamos... É, você tem como, a gente trabalha. É, pô, para montar o torneio não é fácil não. O árbitro do DGT, eles soltam em nosso comércio de torneio. Jogar é tranquilo, comparando com o trabalho de montar o torneio, mas é isso aí. Manda uma mensagem para a galera, Gabriele. Bom, eu espero que vocês acompanhem o magistral, torcer para alguém fazer norma, né. É isso mesmo. Porque todos os magistrais que eu arbitrei até agora, eu não tenho norma. Ah, então, teoricamente, a Gabriele traz sorte para os torneios de norma de Osasco. O árbitro do Magistral do Renato, o árbitro do Natan, tá vendo? Então, eu espero que algum saia mais norma. Vamos ver, vamos cobrar depois no final, se deu certo a simpatia da Gabriele. E aí, galera, domingão, dia 17. O torneio não começou ainda, começa amanhã dia 18. Mas, já estou no trabalho. Hoje, vou ser Uber por um dia. Porque a gente tem dois jogadores estrangeiros que estão vindo de fora do Brasil. Tem alguns estrangeiros que vivem no Brasil, mas tem dois jogadores. O Jorge Bobadilla, da Venezuela, e o Esteban Valderrama, da Colômbia. Que estão vindo, os dois moram na Colômbia. Então, eles estão vindo de lá. A gente precisa desses jogadores estrangeiros. Senão, o torneio não vale norma, né. E eles aceitaram o convite. Mas, como eles estão vindo pela primeira vez para o Brasil, eles não sabem andar direito por aqui, né. Então, eu combinei de pegar eles no aeroporto. Agora, são, tipo, sete e pouco da manhã. Acordei seis e meia. E estou indo lá em Guarulhos buscar eles. Então, pessoal. Por dentro da preparação do GM aqui, durante o Magistral Osasco. Hoje eu jogo com Molina. Como eu disse, perdi ontem a partida pro Fer na terceira rodada. Eu jogo de pretas contra o Molina. Molina que está fazendo um grande torneio até o momento. Ele está com dois e meio em três. Ele, se fizer a norma de GM, agora é a última dele. É a terceira. E ele está jogando um torneio firme. E, bom. Estou preparando aqui para jogar com ele. Isso eu posso falar. Porque esse vídeo vai entrar só depois do torneio. Então, eu estou preparando aqui uma Índia do Rei. Para quem está acompanhando meus torneios recentes. Viu que eu andei jogando em algumas partidas Índia do Rei. Leva umas posições interessantes. Eu estou gostando de jogar coisas novas. Então, estou aqui olhando as partidas dele no Chazio.com. Molina joga blitz pra caramba. Mas, até aqui eu posso mostrar. Não posso revelar o que vai ter mais para frente na partida. E como que funciona, basicamente. Como que eu tento preparar. Geralmente, eu tento ver várias partidas do adversário. Para identificar alguns pontos do estilo dele. Pontos fortes, pontos fracos. Tudo bem que, no caso do Molina. É um jogador que eu já conheço há muitos anos. Já joguei várias vezes contra ele. Então, você já tem uma ideia, mais ou menos, de como o adversário joga. E, a partir daí, você tenta buscar posições na sua preparação. Que possam incomodar o adversário. Onde você acha que você tem como explorar os pontos fracos dele melhor. E o ideal é sempre levar para umas posições que ele não tenha preparado. E que você sinta que vai ter algum desconforto para ele também. Então, eu espero encontrar alguma posição desse tipo. Para surpreender o Molina na Índia do Rei. Quem está vendo aí no futuro, o vídeo já vai saber se encaixou ou não. Mas, vamos ver o que rola hoje. Aí, galera. Saindo de casa para ir para a rodada. Está chegando aqui o transporte da organização para o torneio. Magistral Osasco, patrocínio de Ação Osasco. Busãozão. Então, é isso. Estamos indo de busão para o torneio. Eu não moro tão perto da escola de teadrez de Osasco. Que é onde é o torneio. De carro dá uns 20 minutos. Mas, de ônibus dá uns 40. Mas, é tranquilo nesse horário. Que é sair de casa um pouco antes das duas. A rodada está marcada para começar às três da tarde. Pode parecer estranho. Porque ontem eu busquei os estrangeiros de carro no aeroporto. Mas, é que ontem foi domingo. E aí, eu consegui pegar o carro da minha mãe emprestada. Para mim, eu não tenho carro. Afinal, também, eu nem saio muito de casa. Faço tudo de casa. Então, nunca tive muita necessidade de ter carro. Aí, durante o torneio, eu vou estar indo de ônibus mesmo. Não estou ficando em hotel. Estou ficando na minha casa. Todos os outros jogadores estão ficando no hotel. Mas, eu estou indo de casa mesmo. Estamos aqui, pessoal. Acabou a primeira rodada. Ganhei a primeira rodada. Está rolando uma partida ali ainda. Que é do Vitor. De Carvalho. Contra o Bobadilha. Final de Cavalos. Que está com muita cara de empate. Deu tudo certo. Primeiro adianto. A abertura do torneio foi bem boa. Estava lotada a escola. Até o prefeito de Osasco veio aqui na abertura do torneio. E várias partidas interessantes já. Comecei ganhando. Mas, amanhã, já vem uma pedreira de pretas. Então, eu vou ficar com a minha mãe. Vamos ver o que que rola. E aí, vocês podem ter um 360 aqui da Escola de Xadrez de Osasco. Para ver. Que elas são as jogas. Ali é o fundo do Molas. Lucas Mito. Acabaram de empatar. Esse aqui de Bonel Valderrama. MMI colombiano. Ganhou do Cubas hoje. E é isso. Fim da primeira rodada. Rolando um finalzinho de rio. E começou o Magistral Osasco. Aí, galera. Participação especial do Lucas Mito aqui no vlog. Recém-classificado para a Olimpíada. Isso aí. E aí? Tá empolgado? Pô, tô muito animado. Feliz com sua classificação também. É nóis. É nóis. Valeu. Vai ser massa pra caramba. Experiência, né? Minha primeira. Sua primeira. E tô muito feliz mesmo. Você tá estudando bastante? Tô estudando bastante. Estou estudando bastante. Vendo Nakamura jogar title trailer. Isso aí é só pra profissional. Exato. E esse bigodinho aí? Você achou que ficou chave? Então, tô deixando. Vou ver se cresce mais um pouco aí. Se não, vou ver como é que fica. Mas talvez a grande chance de até o final do torneio tirar o bigode. Você não tá curtindo muito não o visual? Ah, fica incomodando. Você fica sentindo negócio aqui. Então é isso. A participação do Lucas Mito aqui no Magistral Osasco. Salve. Valeu. Deixa nos comentários o que vocês acham aí desse bigodinho charmoso. Boa. Dia 2. Segunda rodada vai começar logo mais. Já tamo aqui. Falta menos de 5 minutos pra rodada. Aqui tem um mural. O pessoal teve a ideia de todos os participantes assinarem o mural. Ficou bem legal. E no centro tá a foto do Toshi. Que é o memorial Toshinobu Tazuku. Homenageado do torneio. Bom, aqui estamos. Terceiro dia do Magistral Osasco. Terceira rodada. É por volta de umas 2h10. Tô esperando o ônibus já pra ir pra rodada. Até agora deu tudo certo. Ganhei a primeira rodada o Fanny Nápoles. MF Cubano. E ontem ganhei do Samuel Bovadilha. De pretas. Um M.I. venezuelano. E hoje vem uma grande pedreira aí que é o Fier. Vou jogar contra o Fier. Tenho brancas. Mas o Fier é um adversário sempre chato pra mim. Bem difícil de encaixar a preparação com ele. Ele é muito preparado. Mas, bom, eu fiz o que deu. Dei uma olhada nas minhas linhas e vamos ver o que que rola, né? Esse torneio tá sendo engraçado de tá ficando em casa porque basicamente é a minha rotina mesmo que eu faria se não estivesse jogando torneio. Eu acordo. Eu vou parado aqui. Congestionado. Então, tenho acordado cedo. Como eu faço sempre. Por volta das 7h30, 8h. Vou pra academia. Faço 40 minutos de esteira. Tomo café da manhã. E, geralmente, quando é isso. Quando é assim, eu não tô em torneio. Depois do café da manhã, eu vou estudar xadrez. E passo a manhã inteira estudando xadrez. Agora eu tô fazendo a mesma coisa. Só que eu passo a manhã inteira preparando. Então, é bem parecido. Aí eu paro, almoço e vou pra rodada. E é isso. Tô indo agora. Vamos ver. De repente, depois da partida eu gravo um vídeo. Tenho esquecido de fazer vídeos depois das partidas. Mas, vamos ver o que que rolou hoje contra o Fier. Bom, já tomo aqui a caminha. Por sorte, não demorou o ônibus. Ainda bem, porque eu moro a uns 30 minutos de ônibus. Da escola de xadrez de Osasco. Então, se atrasasse muito, eu ia ter que apelar pra um Uber. Mas, veio rapidinho. Pra partida de hoje, como eu disse. Fier é um jogador que costuma... Costuma me dar bastante trabalho na abertura. Porque ele é muito bem preparado. E eu costumo jogar sempre as mesmas linhas. Então, ele sempre tem alguma coisa. Mas, nesse turn aí eu tô tentando fazer algumas coisas diferentes. Vamos ver. Espero surpreender ele um pouco. Pelo menos um pouco. E eu até queria comentar um pouco nesses vídeos as linhas que eu tenho analisado. Mas, pra falar um pouco da minha estratégia geral, né. Mas, eu acho que não posso. Porque tem uma chance grande de eu não encaixar a abertura. E aí, nesse caso, eu vou estar revelando o que eu tô analisando de graça. Então, não rola. Mas, é isso. O Fier é um jogador muito forte na abertura. Assim, em todas as fases do jogo, claro. Mas, quando ele pega as posições que ele tem preparadas, aí ele manda muito bem. Então, a ideia com ele é sair o mais rápido possível da abertura que ele tenha preparado. Levar pra uma posição jogável. E conseguir um jogo com bastante ideia, né. No meio-jogo, assim. Uma posição boa o suficiente que não dê tanta liberdade pra ele também. Vamos ver se isso dá certo. Fala, pessoal. Dia 21 de manhã, voltando da corrida. Ontem, esqueci de gravar um vídeo contra o Fier. Perdi a partida. Mas, foi uma partida bem interessante. Ele jogou bem pra caramba. Consegui uma coisa raríssima, que é encaixar a preparação no Fier. Ele é sempre muito difícil pra mim na abertura. Mas, depois eu me confundi. Minha preparação, pra quem viu a partida, ia até Bispo B1. E aí, ele jogou G6. Eu acho que o branco deve estar um pouquinho melhor, mas não consegui aproveitar. Então, pessoal. Dia 1 do torneio. Hoje é dia 18 de março. Vai começar o Magistral Osasco daqui a pouco. Agora são 11h30, 11h40. O torneio começa às 3h. Hoje a gente vai ter a cerimônia de abertura. E, bom. Tô preparando. É um pouco diferente esse torneio. Porque, como é em Osasco mesmo, tô ficando em casa. Então, não tô em hotel, nem nada. Minha ideia é seguir a minha rotina normal. Durante os dias, né. Fazer exercício de manhã e preparar pras partidas. Então, eu já tô aqui com o Chess Base aberto. Como vocês podem ver ao fundo. Dando uma olhada. Na primeira roda do torneio, eu enfrento o Fanny Nápoles. Que é um MF de Cuba. Que tá vivendo no Brasil. E vai participar do Magistral. E eu já com ele na primeira rodada. Até fazer um tour aqui com vocês. Pro meu escritório. Que é onde eu estudo. Tem umas coisas ali. Xadrez. Gira 360 graus. E é isso. Que é onde eu estudo também. E tô preparando. E vamos ver o que vai rolar na primeira rodada. Mais tarde, de repente, eu faço um vídeo aí falando sobre a partida. Fala, pessoal. Acabei de sair aqui esperando o ônibus pra ir pra rodada. Quinta rodada do Magistral Osasco. Ontem deu boa. Joguei com Molina, que tava fazendo um bom torneio. Mas ganhei de pretas. Hoje eu vou enfrentar um outro cara que tá fazendo um torneio muito bom. Que é o Esteban Valderrama, da Colômbia. O Valderrama tá com 3,5 em 4. Então, ele é um dos que tá na briga ainda pra norma. E tá muito bem, né? Só largou meio ponto até agora. Lembrando que são 7 pontos pra norma. Mas, tenho brancas. Vamos ver, né? Quem sabe eu faça um vídeo depois da partida também. Eu tenho que lembrar porque eu tô esquecendo. Eu gravo antes, mas tô sempre esquecendo de gravar depois. Mas vamos ver se hoje eu me lembro. Falando um pouco sobre como foi a partida ontem. Molina me surpreendeu. Eu pretendia jogar uma Índia do Rei contra o Piongama dele. Mas ele jogou E4. E aí eu tentei devolver a surpresa. Jogando uma Siciliana Clássica. Que é uma linha que eu estudei recentemente. E acabou dando bem certo na abertura. Vamos ver hoje o que que rola. Uma curiosidade é que até ontem tava um puta de um calor em Osasco. Tipo, mais de 30 graus. Tanto que a gente tem ar-condicionado no salão de jogos. E nós tivemos que colocar mais um ventilador. Porque alguns jogadores estavam reclamando ainda do calor. E hoje, de repente, tá frio. Tô até com uma blusa aqui pra se precisar. Tá chovendo. Garoando, né? Espero que não fique mais forte a chuva. E esfriou mesmo, assim. Tá tipo uns 20 graus. É muito doido esse tempo.